O golpe do dedo Wux? Não é o golpe do dedo Wux, não! Então você conhece? Criado pelo mestre Wux na terceira dinastia? Sim! Então deve saber o que acontece se eu dobrar o indigno? Quer saber, ou a pior parte? A pior parte é... Limpar a bagunça depois! Tá bom, tá bom, tá bom! Mas pega meu preste bem atenção, panda! O Gway pode ter te escolhido, mas quando eu acabar com você, o Hulk vai preferir não ter sido! Ficou claro? Sim, ficou claro! Ficou bem claro! Ótimo! Não vejo a hora de começar!